Olá, meu nome é Luísa, sou professora de Geografia e aqui no Explícador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do Monomata. O assunto é África, Aspectos Gerais e Hidrografia. Bom, a gente tem que falar um pouco da hidrografia africana de maneira geral, ela não é muito desenvolvida, ela tem ali algumas regiões, principalmente ao norte e ao sudoeste, onde a gente tem os dois desertos, a situação mais complicada para a rede de drenagem. Por isso que o Nilo, por exemplo, vai se destacar como um dos rios mais importantes não só do continente africano, mas do mundo. Do continente africano porque ele vai ser um rio que vai se prolongar como um rio perene em áreas que são áridas. Então, características do Nilo, é um dos rios mais extensos do mundo, ele tem 6.670 km de comprimento, ele nasce numa área equatorial, então por isso que ele é um rio que vai se manter perene e vai atravessar o deserto do Saara. Então ele nasce numa área equatorial e tem volume suficiente para enfrentar esse deserto, ele vai desaguar no mar Mediterrâneo. É um rio de grande importância histórica, inclusive o processo e a civilização egípcia vão se desenvolver em função desse rio e ele vai desembocar nesse mar. Sofóis é um menso d'alta que tem muito aproveitamento agrícola, por isso que a gente tem essa relação histórica com a civilização egípcia. O rio Congo é um rio da zona equatorial, então ele é muito importante porque ele é muito extenso, ele tem um volume de água muito extenso e aí ele pode ter um aproveitamento hídrico. A importância desses dois rios é diferenciada, um é porque ele é um rio que vai se manter numa área árida e o outro porque ele é um rio de grande porte e aproveitamento econômico. Bom, aqui a gente pode ver o rio Nilo, você vê que ele nasce numa área, ele vai atravessar grandes espaços aqui áridos e vai desembocar a partir disso, formando um delta importante. Cairo, que é a capital, fica aqui, a gente tem que ir próximo ao canal do sueste, a gente tinha falado em outra área, então é uma área que vai ter um crescimento. Se forem colocados, inclusive, densidade populacional, a gente vai vendo que a densidade populacional, ela vai seguindo o caminho do rio e vai ficando mais intensa, mais próxima à capital. Então é a importância também do rio para atrair população. Bom, vai ser do Congo, ela vai se desenvolver em uma intensa área agrícola, então ela está ligada ao rio do Congo, e é uma atividade voltada para a mineração, destacando o cobre, o petróleo, o manganês, o diamante e o cobalto. Sobre o diamante, a gente vai falar um pouco mais para frente, quando fala dos conflitos que vão existir em função da utilização do diamante, ele é uma questão importante para a gente discutir também melhor sobre questões étnicas e religiosas que vão abarcar essa região. Os rios e lagos africanos têm grande importância para a população, para fornecimento de energia elétrica e irrigação. A África tem, como a maior parte dos países desenvolvidos, uma vocação para a agricultura, para o setor primário, então a importância dos rios se dá também em função disso. E ela vai apresentar, apesar de ter uma questão hidrográfica mais complicada, ela vai apresentar um dos maiores conjuntos de lagos do mundo, então você tem um desenvolvimento lacustre bastante considerável nesse caso aqui. Então aqui a gente pode ver os lagos e aqui muito também em função do próprio processo teitônico que a gente já viu. E aqui os rios, o rio do Congo está aqui, o rio Nilo está aqui e a gente tem aqui alguns rios importantes também que vão desaguar no mar. Esses rios inclusive foram utilizados bastante para o processo de entrada do colonizador nessas regiões, mas a gente pode ver que quando você compara uma rede de drenagem do Brasil, por exemplo, existe um certo problema. Aqui a gente tem o deserto do Saare, então dá para ver que o Nilo tem a importância que a gente está vendo. E aqui o deserto de Kalahari que não tem nenhum rio travessão como é o caso, tá? Então essa aqui é a definição da rede hidrográfica do continente africano. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!